Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal no Repórter NBR. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu na tarde desta terça-feira com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para discutir o plano de recuperação fiscal do Estado. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também participou deste encontro. Segundo Meirelles, foi feita uma avaliação preliminar da situação do Estado e o plano deverá ser anunciado em breve. O Estado já tomou uma série de medidas muito relevantes e muito abrangentes dentro do plano de ajuste fiscal, portanto, acreditamos que o processo de elaboração do plano e formatação da solução seja relativamente rápida, na medida em que grande parte do trabalho já foi feito. Portanto, estamos avançando, já vamos começar a trabalhar na quinta-feira, conjuntamente, e a expectativa é de que tenhamos, até o início da semana que vem, uma noção clara de quando este projeto está finalizado, quando aí nós estaremos comunicando a todos. E hoje os estúdios da Voz do Brasil recebem o ministro da Cultura, Roberto Freire. Na entrevista, o ministro fala, entre outros assuntos, da importância da pasta da cultura para o país e quais são as principais prioridades do governo para o setor. E um outro assunto abordado será a Lei Rouanet e as expectativas em relação à retomada dos patrocínios neste ano. A entrevista está começando e a gente acompanha agora um trechinho dela. A gente quer saber, ministro, se essa lei tem mesmo ajudado a financiar projetos culturais importantes. E muito, apenas ela, em alguns momentos, foi mal utilizada, não porque ela contenha desvios, mas aqueles que a utilizaram, desviaram. E isso gerou um certo clima de demonização até da Lei Rouanet. Mas ela, por exemplo, vou dar aqui, os nossos museus, bibliotecas, não existiriam se não fosse a Lei Rouanet. Agora mesmo tivemos, em São Paulo, a tentativa de restaurar o Museu da Língua Portuguesa, que é algo único no mundo, um museu que cuida de uma língua viva. E é importantíssimo. Sofreu um incêndio e a sua restauração está sendo feita pela Lei Rouanet. Mas se imagina a Lei Rouanet apenas financiando espetáculos ou shows. E, nesse sentido, você teve alguns desvios. Tem alguns absurdos, que é você usar uma renúncia fiscal para alguns desses espetáculos. E nós estamos discutindo sua limitação. Limitação em termos de valor, da participação não permitindo cartelização, democratizar esse acesso, ao mesmo tempo buscar mecanismos que levem a Lei Rouanet para outras regiões brasileiras que não são muito atendidas pela força do mercado e concentram investimentos no Sudeste e no Sul, levar para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, estamos fazendo essa reformulação. E, nesse mês de janeiro, nós vamos ter novidades como instrução normativa, modificando e limitando a aplicação da Lei Rouanet. No fundo, democratizando-a. Ministro, nessa semana vimos que o setor cultural vai contar com 20 mil vagas em cursos profissionalizantes por meio do Mediotec, do Ministério da Educação. A ideia é oferecer formação técnica e profissional a estudantes do ensino médio, com cursos como artes circense, dança, produção de moda e muito mais. O que isso significa para o setor? Algo muito importante, porque eu acrescentaria aí também alguns técnicos iluministas, alguns que aqui estão presentes na televisão, o audiovisual. Então, há uma gama imensa de formação profissional dessas áreas. Nós recebemos já essa notificação do Ministério da Educação com essas 20 mil vagas e já posso dizer a você que já entramos em contato com os estados, recebemos as demandas dos estados brasileiros. O Ministério da Cultura já encaminhou isso e está solicitando do Ministério da Educação que amplie essas vagas, porque alguns estados pediram muito além do que era possível na distribuição que fizemos. Levamos em conta critério de população e necessidades da atividade cultural em alguns desses estados. E, olha, um programa muito importante e que nós vamos buscar no Ministério da Cultura e no Ministério da Educação, inclusive, maior apoio com a ampliação das vagas para o Ministério da Cultura. Tá certo, ministro. E para a gente finalizar, a Voz do Brasil vai acompanhar uma viagem que o senhor vai fazer amanhã para visitar o Parque Nacional Serra da Capivara, lá no Piauí. O senhor pode adiantar o motivo dessa viagem? Olha, nós vamos discutir lá, inclusive, uma gestão compartilhada, porque hoje apenas o Instituto Chico Mendes, com a questão ambiental, é que tem uma responsabilidade direta. Nós precisamos ampliar isso, inclusive, pela dimensão que aquele Parque Nacional tem. Aquilo é algo de uma história muito antiga, da terra brasileira. Quando não tínhamos Brasil, quando não tínhamos a nossa civilização, são mais de 40 mil anos de história, porque estão lá. É um grande circo arqueológico. E aquilo precisa de uma maior atenção e não apenas da questão só ambiental. Aquilo tem toda uma memória, tem uma história e tem repercussão mundial. Então, essa gestão compartilhada, que vai também participar do IFAM, em nome do Ministério da Cultura, nós vamos ter também a presença do governo do Piauí, até porque é importante o Piauí participar em função da guarda que precisa, porque alguns desses sítios arqueológicos sofreram alguma depredação e precisamos cuidar disso. Olha, nós vamos lá exatamente para tentar dizer da dimensão que aquilo tem para todos nós brasileiros. Então, amanhã você pode conferir aqui na Voz do Brasil os resultados dessa viagem do ministro da Cultura ao Piauí. Ministro Roberto Freire, a gente agradece a sua presença aqui no estúdio. Muito obrigada. Eu que agradeço a você. Boa noite. Está aí, você acompanhou um trecho da Voz do Brasil, apresentada hoje por Nasi Brum e Glaucia Gomes. O programa de rádio leva a você as notícias do governo federal, de segunda a sexta, a partir das 19h. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 8h da noite, na próxima edição do Repórter NBR. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui no estúdio.